O processo 332, o senhor secretário fará a leitura. Processo 332, 2015, projeto de lei de origem legislativa da mesa diretora que derroga ou altera a redação dos artigos 1º e 4º da Lei Municipal nº 59, 30 e 14 de abril de 2014, que dispõe sobre a organização e da estrutura administrativa do quadro em comissão do Poder Legislativo de Juízo a outras providências. Com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assino o parecer vereador-presidente Darcy Preta Silva, vereadora-vice-presidente Rosana Maria Tenroler, vereador-relator César Marcos César Barrichello e os vereadores Luiz Varaschini e Daniel Peronti. Está em discussão o projeto de lei 332. Com a palavra o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, lideranças, secretário Alcinho, a TV Juiz, aos líderes de bairros, a pessoa do João Monteiro, estendo o cumprimento a todos os demais. Sobre dentro desse projeto, que chega a esta casa, mas por ordem do próprio Tribunal de Contos, esse vereador sabe da angústia dos servidores da casa, que muito bem servem a cada vereador aqui desta casa, e que cada vereador tem dois assessores, e que com essa medida teremos que nos desfazer de um desses. É claro que a gente fica triste nessa questão, porque a gente tinha todo um processo de trabalho aqui dos vereadores com cada assessor. Tive também, senhor presidente, o cuidado de buscar junto ao setor jurídico do meu partido em Porto Alegre, um pouco, para ajudar um pouco na concepção desse projeto, para voltar com mais tranquilidade. Então, sabendo que o problema já vem desde 2011, quando foi assinado o TAC, embora não é o TAC que está sendo discutido, mas atenção a essa questão da legalidade, que aqui não estou condenando o presidente que na época assinou, até porque talvez não tinha uma segurança jurídica naquele momento e tomou essa posição, mas tudo se tornou e o casinou em virtude daquele processo. E vendo essa posição por parte do jurídico do PMDB, ele alega justamente isso, como houve essa notificação, que o senhor foi notificado, nos outros casos não houve por parte do presidente legislativo as notificações, então por isso que foi protelado o tentado da outra forma, e que o tribunal, mediante aquela proposta que foi votada por essa casa, o tribunal não tem aceitado, não aceitou e está pedindo então o corte. Então dizer, evidente, que falei com o colega Daniel, junto com a nossa bancada, e nós vamos estar votando a favorável, respeito a sua decisão, que não é outra, a ser tomada a não ser essa, infelizmente. Então dizer aqui que a gente lamenta pela questão dos servidores, mas as ordens do tribunal quando vem, a gente sabe das implicâncias que tem posteriormente, principalmente para o presidente, e a gente não quer aqui prejudicar de forma nenhuma um colega. e principalmente o presidente da casa, e estaremos votando então a favor desse projeto que visa cortar, para dar equiparação que é o que pede o tribunal de conta. É isso, senhor presidente, colegas vereadores. E discussão ainda com a palavra o vereador César Busnel, da bancada do PSB. quero saudar o presidente do bairro João Monteiro, na pessoa dele saúdo todos os vereadores, vereadores, vereadoras, público que aqui se encontra, imprensa escrita, falada, nossa TV Juiz, que se encontra nesta noite, nesta sessão, nessa sessão da Câmara tão importante para a publicização dos trabalhos que se dão aqui no Parlamento de Juiz. Quero dizer aos senhores, caros colegas vereadores, que, lendo atentamente, lendo atentamente esse projeto de lei, que veio da mesa diretora, do presidente desta casa, por, fique registrado aqui para a imprensa, por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Não era a vontade, não era a vontade do presidente desta casa e da mesa diretora. determinando esta notícia para alguns muito ruim, até porque estamos lidando, tratando de emprego das pessoas, onde as pessoas têm suas famílias, têm seus gastos, suas despesas para manter, mas também estamos aqui tratando, por um outro lado, de corte, de enxugamento da máquina pública, aqui no caso, o Legislativo, que está sendo feito em todas, em todas as câmaras do país. Com raras exceções, podemos registrar aqui. E mais, lia a imprensa oficial no domingo ou no sábado, quando o governo federal está fazendo um corte em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança. Há um corte muito profundo e que realmente vai, já está gerando reflexo aqui, na base, que é os municípios. mas eu quero reportar algumas questões desses, dessas questões referentes à contratação de cargos de confiança. Quero dizer que houve um projeto lá atrás, em 2011, onde nós firmamos um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, lá no Ministério Público, e que depois esse TAC foi derrubado por votação aqui, na Câmara. Mais à frente, houve um novo projeto de lei, que foi o projeto número 006 de 2014, onde dispõe a organização da estrutura administrativa do quadro, em comissão aqui do Legislativo, onde, na ata aqui, do dia 13 do mês de janeiro, de 2014, foi votado favorável, inclusive, na época, foi pedido vistas, eu pedi vistas para querer um aprofundamento maior sobre esse projeto, e nós, infelizmente, não tivemos esse no nosso intento. E, portanto, fomos voto vencido, juntamente, juntamente com o vereador Marcos Barrichello. Fomos voto vencido, queríamos analisar. Mais à frente, vem um outro projeto, inclusive, com a ata 06 de 2014, que é esse que nós estamos revogando hoje, que empurrava, remitia o corte lá em 2016. Lá em 2016. Conclua, senhora vereadora. Senhor presidente, eu quero acoplar aí minha comunicação de liderança. Será acoplado, sim, vereador, a comunicação de liderança para o vereador César Busnel, da bancada do PSB. Onde esse projeto, que redimensionou, empurrando lá para 2016, a manutenção, teve como, sendo aprovado, com 11 votos favoráveis e 3 contrários dos vereadores André X-Mansky, César Busnel e Ricardo Pitas. Lá, é bom a gente recuperar as atas para instituir. Então, o legislativo vem, de longa data, sendo cutucado, ou melhor, notificado, para que se enquadre nesse chamado princípio da paridade entre cargos de confiança e servidores efetivos. E agora, agora, vem essa decisão de cima do Tribunal de Contas para enxugar aqui no legislativo. Que bom que isso está acontecendo, mas espero aqui, quero que fique registrado, caros colegas, que isso não sirva de maquiagem, de uma forma de drible, para que César, aqui do legislativo, passem a ser contratados depois pelo executivo. quero registrar, tomara que essa decisão, que vai gerar os cofres públicos, uma economia de 400 a 420 mil reais até janeiro, se eu não estou equivocado, ele não seja mascarado e driblado para futuramente, CCs aqui da Câmara sejam redimensionados para o executivo da parceria da companheirada. E mais, quero deixar registrado aqui que tomara que essa moda pegue no executivo. Já foi determinado que o executivo corte 30 cargos de confiança. E pasmem os senhores que o secretário de administração deu uma entrevista há poucos dias dizendo que não, que isso são interpretações, que isso vai depender de nós a averiguarmos do recurso que nós temos interpondo para os tribunais superiores. Bom, se nós dependermos do judiciário, daqui a 6, 7 anos é que eles vão tirar 8, 10 ou não esses cargos de confiança que estão no executivo que já foi apontado pelo tribunal e decidido em sede de primeiro grau. Claro que o processo está sob júdice ainda, mas aí o executivo tem que ter em mente que ele está... Vereador César, me desculpe... Que ele está lidando... Mas o processo é legislativo e não executivo. Estou fazendo o recorte, senhor presidente. Ele está lidando com o princípio da moralidade administrativa. Então, eu quero dizer aqui os senhores, e eu dizia numa entrevista nos órgãos de imprensa há cerca de 15 dias atrás, que é preciso cortar na carne, sim. Preciso nós aqui cortar na carne para que dê exemplo ao executivo e para que sobre dinheiro no orçamento para aplicar em políticas públicas importantes para a nossa comunidade, que carece. Carece de políticas públicas importantes. Então, eu quero dizer que sempre fui coerente com o meu voto e vou deixar registrado na tribuna que sou favorável, sim, a essa mensagem e a esse projeto, melhor dizendo, que veio aqui do legislativo por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Mas quero dizer mais, quero dizer mais, quero dizer que não podemos parar aqui no legislativo em corte de cargos de confiança nosso. Tem mais coisa profunda aí que eu quero transparência. Ah, burbúrio que tem gente aqui da casa ganhando 20 a 22 mil. É verdade isso? Cadê os FGs? Cadê a transparência para nós vereadores do interno aqui da casa? Eu quero saber informações sobre isso. Eu quero clareza, maior clareza aqui no Parlamento no que diz respeito a ganhos de servidores efetivos, de FGs, de questão de viagens, para não estourar sempre a corda na parte mais fraca que é aquele servidor empregado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Só para reportar a questão dos valores salariais dos servidores da casa, vereador César, nós temos aqui na íntegra o portal da transparência que o senhor pode ter acesso e se isso não for possível o senhor peça o pedido de informação, então, que o senhor será atendido, o senhor tem essa prerrogativa. com a palavra Darcy Preto da Silva da bancada do PDT. Depois, na sequência, ele já tinha me pedido, será a vereadora Rosane Simo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores da imprensa, escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que assistam o trabalho do Poder Legislativo, saudando aqui os representantes legítimos comunitários na pessoa dos presidentes de bairro aqui presentes, que saúdo todos em nome do nosso companheiro Nicanor. Senhor presidente, senhores vereadores, toda vez que vem um projeto que eu chamo de complexo e que tem também algum alcance de cunho social, geralmente do parlamentar que me antecedeu vem os resquícios da demagogia, ou a plenitude, melhor dizendo, da demagogia, misturando alho com bugalhos muitas vezes. Nós estamos aqui a discutir um projeto de origem legislativa. Entretanto, mistura-se com o Poder Executivo, como se esse parlamentar tivesse eco às suas vozes que, na sua esmagadora maioria, são demagógica e eleitoreiras lá no Poder Executivo. E não tem por esta razão. E até porque é um parlamentar que costuma pregar moral de cueca neste parlamento. Porque nos municípios que o partido dele governa, a situação é bem o inverso do que a que ele afirma. Não tem um município governado pelo partido do parlamentar que me antecedeu que tenha menos CCs em proporcionalidade da população do que o nosso município de Injuí. E se o tribunal está apontando, seu presidente, algumas, eu não vou dizer aqui irregularidade, que esteja apontando alguns cargos comissionados do Poder Executivo, não é pelo excesso de cargos em comissão, mas é pela nomenclatura que não estão adequadas. Este é o detalhe do projeto ou do processo que está sob júdice em segunda e terceira instância. Mas aqui o projeto da mesa diretora da casa que vai exonerar com certeza absoluta alguns CCs é por determinação da mesa desta casa discutido sim com a bancada governista também é da mesa desta casa a decisão até porque e o parlamentar que me antecedeu sabe disso porque militante na área jurídica é um operário do direito sabe perfeitamente disso tribunal de contas não decide aponta e o tribunal de contas apontou a decisão é da mesa diretora então tem que saber lidar com as coisas de forma correta honesta e transparente e não querem iludir enganar aquelas pessoas que muitas vezes não são acostumados com essas nomenclaturas portanto seu presidente vossa excelência está correta sei que isso vai causar desgosto sim tristeza sim problemas sociais sim porque é desemprego são pessoas que vão perder o seu emprego o seu salário vão ter que buscar outros outras atividades profissionais outro emprego para sustentar a sua família isso nós ficamos tristes mas a decisão pelo entendimento hoje existente é necessária e é correta para buscarmos então a paridade entre os cargos comissionados da casa e os efetivos agora a questão levantada aqui também de migração quem é o parlamentar que me antecedeu para vinditar normas aqui ora vamos ter respeito prefeito municipal de qualquer município coloca no seu quadro funcional como CC como cargo de confiança que ele quer quem ele quer não vai atrás de ninguém muito menos daqueles que não tem o mínimo de autoridade moral para vir aqui da ordem sobre isso presidente ainda em discussão com a palavra a vereadora rosane simon da bancada do PCdoB senhor presidente colegas vereadoras vereadores presidentes de bairro na pessoa do João Monteiro cumprimento a todos os presentes secretário Nelsinho colegas e também amigos da imprensa TVIJUI que hoje nos acompanha eu quero dizer colegas com muita tranquilidade que tenho muito claro que esta casa não é responsável pela crise financeira que possa ser suscitada no nosso município em nosso país enfim esta câmara de vereadores há muitos anos não vem usando o percentual constitucional que nós poderíamos estar investindo e gastando para desempenhar um bom serviço público aqui neste poder legislativo há muitos anos nós estamos transferindo de termos uma casa decente para acolher a comunidade nós já ouvimos inúmeras vezes também a comunidade em dia agora pelo menos temos uma certa climatização há muitos anos nós nos envergonhamos quando recebemos aqui nessa casa a comunidade para fazer debates públicos em dias de calor por exemplo em acomodações que não são as ideais as cadeiras nesse plenário não são as ideais portanto esta casa não pode lhe ser imputado que nós somos ou que nós não fizemos economia bem eu acho que muitos ou a maioria também dos vereadores há muitos anos está sequer usando a sua cota de áreas para fazer cursos de formação eu fiz um no início do meu primeiro mandato estou no segundo e acho que é a realidade da maioria dos colegas então aqui esta esta decisão que o nosso presidente foi notificado por parte do tribunal vamos nos dobrar a ela aqui mas eu quero lamentar sim que como o colega preto disse são apontamentos que não são de hoje é bem verdade talvez tivesse essa casa ter que enfrentado de uma forma mais vamos dizer assim com defesa dizendo isso que eu estou dizendo aqui agora porque enfrentamos a questão do número dos cc's e nós fizemos aqui eu lembro que isso foi em 2010 2011 esse debate quando em seguida nós fizemos a redução e o debate feito junto a promotoria naquela data lembro que o título era o presidente e nós todos os vereadores fomos nesse debate era com relação a paridade com os cc's da mesa e os cc's concursados quero lamentar a retirada de um cc do vereador porque são duas pernas a menos para ajudar a trabalhar com o vereador nos bairros nos demais setores da sociedade são dois olhos a menos para enxergar as dificuldades que nós temos aí na comunidade como um todo e na verdade quero dizer que não é mesmo com essa decisão que os colegas que me antecederam já falaram são trabalhadores que estão aqui trabalhando junto com os vereadores há um bom tempo que vão sair fora um dos dois vai ter que sair quero dizer que não é esta economia que nós vamos usar de argumento e me disse até esses dias no debate o presidente da casa que não é nem o argumento econômico que o tribunal está levantando então penso que nós deveríamos achar teríamos que ter achado uma outra saída bom mas aí o presidente diz eu tenho prazo para resolver isso então quero dizer que esse recurso que nós economizamos porque não investimos nessa casa nessas deficiências que eu apontei aqui o percentual constitucionalmente que poderíamos estar investindo e fazendo um atendimento melhor aqui só mais um minuto para concluir presidente quero dizer que esse valor cai nas contas nos cofres do executivo e nós não sabemos no que é investido se efetivamente isso vai para uma política pública que é a melhor solução para a questão do cidadão de fato aquela que resolve o problema do nosso cidadão então acho sim uma medida paliativa me rendo a ela vou acompanhar aqui o voto da comissão que definiu o parecer agora muito claro que esta não é uma decisão que vai ajudar a resolver o problema das crianças do município porque isso nós já estamos fazendo há muito tempo e mesmo assim nós continuamos com problemas concretos pois é isso que eu digo por isso que eu digo que é uma decisão estúpida do tribunal apontamento do tribunal de contas e que nós devemos nos render eu penso que logo ali adiante temos que achar uma saída para isso porque câmaras como que tem um PIB muito menor que Juiz Cruz Alta tem um número de CCs para vereadores tem recursos à disposição para que o vereador possa e vocês toda a comunidade sabe que socorremos a comunidade inúmeras vezes em questões que eu acho que não seria nem o papel do vereador mas verbas de gabinete já estou concluindo verbas de gabinete para efetivamente fazermos o atendimento do nosso trabalho então quero aqui lamentar e dizer que não acho essa uma decisão o mais justa possível mas é infelizmente o que se definiu porque não podemos penalizar também o presidente que daqui a algum tempo poderia ser apontado e pagar individualmente por esta decisão era isso senhor presidente ainda em discussão com a palavra o vereador marcos barriquello da bancada do pdt senhor presidente senhoras e senhores vereadores comunidade que nos prestigia integrantes dos meios de comunicação a minha fala senhor presidente na verdade apenas para contribuir um pouco o entendimento dessa questão desse projeto que está sendo votado hoje nós temos por encaminhamento da mesa diretora esse projeto que foi discutido com os parlamentares foi amplamente discutido na última reunião das comissões fazia voz o presidente quando dizia que recebeu um indicativo dos auditores do tribunal de contas esse processo ainda na verdade ele nem foi distribuído aos integrantes do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul muito bem lembrado vereador marcos na verdade esse processo apenas é um processo fiscalizatório do exercício de 2014 e que teve novamente por parte dos auditores do tribunal de contas esses apontamentos que vem já desde o ano de 2011 eu gostaria de fazer vez quando falava e ninguém gosta nós estamos aqui hoje todos os vereadores nós tínhamos uma legislatura anterior que tínhamos dez parlamentares nessa casa possuímos um chefe de gabinete e um assessor parlamentar a partir de 2012 passamos a ter 15 parlamentares com um chefe de gabinete e um assessor parlamentar é difícil porque muitas vezes muitos trabalhos realizados por esses assessores parlamentares eram de valia não para nós enquanto vereadores mas para a sociedade o atendimento à sociedade a ida a muitos logradores que nós precisávamos e que muitas vezes nos sentimos impedidos e que nós tínhamos a delegação através desses servidores mas entendo senhor presidente que esse momento é um momento de reflexão e nós quem sabe não refletimos o suficiente lá no ano de 2014 quem sabe para chegarmos nesse patamar que estamos chegando hoje se quem sabe tivéssemos feito de uma forma diferente lá em 2014 quem sabe não chegaríamos a esse patamar que hoje estamos mas faz parte do processo e eu acho que nós temos que sim dar esse voto de confiança ao presidente haja vista que essa posição por parte da presidência vai acarretar na sua prestação de contas junto ao próprio tribunal de contas desse exercício de 2015 e dizer com muita transparência com muita cautela daquilo que falo sempre disse que nós precisamos sim ter representação mas quando se fala em verba de gabinete quando se fala em ressarcimento de alguma outra despesa eu já quero deixar bem claro a minha posição quanto a isso que eu sou radicalmente contra a criação de qualquer outro tipo de remuneração ao parlamentar nesse exercício de 2015 e 2016 bom 2017 é outra legislatura e essa outra legislatura pode fazer com que quem sabe exista algum outro encaminhamento mas pronto quero dizer que sou totalmente contrário a criação de qualquer outro tipo de verba que venha a ressarcir esse prejuízo entre aspas que nós teremos com os nossos assessores parlamentares era isso senhor presidente ainda em discussão o projeto de lei 33 332 como mais ninguém deseja se manifestar está em votação vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários queiram se manifestar está aprovado o projeto de autoria do poder legislativo por unanimidade de votos entre tantos assuntos aqui senhor presidente que eu quero abordar eu começo por aqueles importantes ou mais importantes pelo menos a meu juízo a tv juí aí está o nosso honrado diretor Francisco Lima eu quero aproveitar esta oportunidade para registrar aqui uma parceria muito importante que a tv e juí realizou com a tv e a tv cultura na área jornalística estão com esta parceria integrando as informações da tv e juí com a tv e a tv cultura e consequentemente com isso estão levando o nome do nosso município aos quatro cantos desse estado através do alcance desses outros canais de televisão então eu quero aqui parabenizar a tv e juí por esta iniciativa parabenizando a decisão firme do seu diretor o Francisco Lima e eu tenho certeza que esse trabalho que essa conquista foi através de muitos esforços muito trabalho e também com seriedade naquilo que a tv e juí vincula nos seus programas diários se não tivesse esta seriedade nas informações que são transmitidas pela tv e juí com certeza absoluta tv e tv cultura não estariam declinadas a fazer esta parceria com a tv e juí então eu quero aqui da tribuna do parlamento parabenizar esta iniciativa que julgo não só importante para a tv e juí mas é importante fundamentalmente para o nosso município porque está levando a história e os acontecimentos desta terra aos quatro cantos desse estado não só pelos alcances da tv e juí mas também integrada com os outros canais de televisão parabéns portanto Chico Lima e o nosso desejo que cada vez mais a tv e juí prospere e cresça e com isso está também ajudando a alavancar o crescimento do nosso querido município de juí senhor presidente colega vereadores vereadores mais uma vez venho nesta tribuna agora no grande expediente quero reforçar aqui as palavras do colega Darcy Preto referindo a tv e juí que aqui nos nos agracia com mais uma transmissão do nosso trabalho aqui na câmara de vereadores Darcy já falou da parceria que a tv e juí tem com a tv e a tv cultura na área de jornalismo quero parabenizar aqui o diretor Francisco Lima dizer aqui também que o Francisco Lima além de todas isso que já foi citado é o presidente estadual das tvs comunitárias do estado do Rio Grande do Sul então parabéns por essa condução parabéns da tv e juí que tem no estado o seu diretor representando as tvs comunitárias aí do Rio Grande do Sul Música 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 Música